Em discurso na abertura do congresso da CUT, a central única dos trabalhadores, na noite desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a democracia brasileira e o mandato presidencial, conquistado com a legitimidade das urnas. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Aplausos Obrigada. Muito obrigado. Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto, nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades. Eu sou presidenta porque fui eleita pelo povo em eleições lícitas. Tenho a meu favor a legitimidade das urnas que me protege e a qual eu tenho o dever de proteger. Eu sou presidenta para defender a Constituição e a democracia tão duramente conquistada por nós. Sou presidenta para travar as boas lutas civilizatórias, como a luta de gênero contra o racismo, contra a intolerância, para implementar o plano nacional de educação, para reformar o nosso sistema de representação política. Sou presidenta para dar continuidade ao processo de emancipação do nosso povo da pobreza, da exclusão, para fazer do Brasil uma nação de oportunidade para todos. E a presidenta Dilma participa daqui a pouco da entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em São Carlos, interior de São Paulo. As casas são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. De Brasília, Sumaya Vilela.